A CIDADE NO BRASIL Prohibting κάλλικες χρόνες Η μαλαγιά δεν μπορείς να βάζει Τι έχεις είναι η παιδιά 12 e 10 Να 3-10 marathom pace Ναι κανένα και Marathon pace πέρασα 5-5 Ναι και είναι 5 Και είναι ψηλό ανήφορα Βάρα ο καντώνης τρίτσεις Βάρα ο καντώνης τρίτσις Ο κότερα και αυτά τα βλέπουμε Ele fez todas as equipes. E eu não sei se... Não sei se... É uma coisa para você, mas está aqui. É uma coisa para você. Hoje é bom. Hoje eu estou com a cama. E eu tenho um pouco de cifalíde. Estou com um pouco de cifalíde. Estou com um pouco de cifalíde. Estou com um pouco de cifalíde. E eu estou com um pouco de cifalíde. Tchau, tchau. Uma hora que eu venia. Mas não é o que eu venia. Não, não. Você não está comendo. Seu um pouco o Patrick tem um plano na qual ele vai. Sim. Tchau, tchau. O Patrick vai. Tapa. Uma semana antes. Eu tento para fazer isso. Eu me acabei de fazer isso. 50 metros por 5 metros. E eu acabei de fazer isso em 3,5 metros. A propósito terminou. Eu deixo... Estar na escritura do Strava. Foi bom. É uma pequena palma. Depois eu acabei de fazer uma jogada. Uma jogada que tinha para o dia para o dia. Eu acabei de fazer isso. Eu acabei de fazer isso em 4,5 metros. Mas tudo é bom. O que foi uma jogada. Foi uma jogada. As jogadas, jogadas 2,3 metros. E apenas a jogada, jogadas 4 metros. Não tem problema. Agora fizemos duas jogadas. Descuração. E isso foi para hoje.